Oh Senhor Oh Senhor, quantas lutas me cercam Quanta angústia e dor em meu caminho Oh Senhor, o inimigo me odeia Que fúria campeia em meu terredor Oh Senhor, quantos me olham fingindo Mas contigo eu vou, eu vou prosseguindo Vou, contigo eu vou Pelos vales desertos e não sinto temor Vou, contigo eu vou Contigo eu vou, contigo eu vou Entre a vida e a morte Entre o riso e a dor Contigo eu vou, contigo eu vou Contigo eu vou, contigo eu vou Vou seguindo os teus passos Já não sinto temor Oh Senhor Quanta guerra entre os homens Quanta falta de amor Ninguém se entende Ó Senhor Oh Senhor A menina está triste Que o mundo atingi Querido Senhor O Senhor As nações se preparam pra guerra Mas contigo eu vou Mas contigo eu vou De joelhos em terra Vou, contigo eu vou Contigo eu vou Neste mundo em chamas Sem deixar o Senhor Vou, contigo eu vou Contigo eu vou Contigo eu vou Contigo eu vou Entre a vida e a morte Entre o riso e a dor Contigo eu vou 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 Contigo eu vou